Música Se for necessário usar violência Pra salvar a honra, meu bem, eu farei Mas fazer-me trouxa quem lhe deu apoio Um lar e um homem na pele que tinha Enquanto estava mendigando Não viu que eu era um homem de pouco Agora que já tem de tudo, diz que não vês Diz que o seu amor já subiu de preço E é muito pouco tudo, querido E é assim a nossa união Podia dar certo Se não existir sem você o orgulho Que a cor da pele é quem faz o homem Mas você já esqueceu Que o sangue que corre nas veias de um negro Matou sua fome e deu sucesso É com este sangue que assim nasce o nome Música Já me disse tudo o que estava a matar Dentro do meu peito agora corre Não quero mais nada de você, meu bem Nem mesmo suas mãos pra me despedir Mãos que um dia peguei Mãos que hoje resolveram A mostrar as sonhas Pelo preconceito e pelas alunas Hoje a devolvo outra vez a lama E é assim a nossa união Podia dar certo Se não existir sem você o orgulho Que a cor da pele é quem faz o homem Música Mas você já esqueceu Que o sangue que corre nas veias de um negro Matou sua fome e deu sucesso É com este sangue que assim nasce o nome Música Música